Sejam bem-vindos a FENATRAN 2017. Meu nome é José Assunção, sou instrutor técnico da DAF Caminhões Brasil e vim falar um pouco do motor PAKAR MX que equipa os caminhões DAF. Os motores PAKAR MX são montados na nossa fábrica em Ponta Grossa e agora estão disponíveis com a nova versão de 520 cavalos para atender a nova legislação para 91 toneladas. O bloco do nosso motor é produzido com CGI, um material que garante uma construção mais compacta e resistente, permitindo maior amortecimento das vibrações e garantindo o consumo de combustível mais eficiente. É equipado com o freio motor MX que emprega 430 cavalos de potência de frenagem a 2100 RPM. O MX13 conta com um sistema de injeção eletrônico com unidades de bomba e bicos de injetores separados que facilita a manutenção.